Nasce o sol da existência, a força propulsora de uma mente empreendedora. Peças uniformes de um quebra-cabeça, encaixadas na realização de uma comunicação verdadeira, estabelecida sobre a base da integridade e honestidade. Visionários de uma história real e desafiadora, escrita diariamente através do cotidiano da nossa terra e da nossa gente, com responsabilidade empresarial, excelência e valorização do ser humano. Sonhos compartilhados e multiplicados, cultura, lazer, entretenimento, inovação e continuidade. Uma equipe compromissada com a verdade, construindo a estrada para um futuro brilhante. Assim nasceu e se desenvolve a TV MCA. Uma TV corajosa, vibrante e atuante, que constrói a cada dia a estrutura de um projeto sólido e próspero. Conectado ao mundo nas linhas do presente e futuro, online. Agregando parcerias de qualidade e referências em informação, andando na velocidade do crescimento global. Uma programação inovadora, que alcança voos desafiadores na comunicação da vida, dos sonhos, dos sentimentos e questionamentos de uma sociedade. Este é o nosso jeito de ser. A sua TV MCA, em seu primeiro ano de vida e conquistas. Uma missão, levar a palavra de Deus. Um desafio, conquistar a comunhão entre os povos. Uma convicção, unir sons e imagens, alcançando a verdadeira adoração ao Criador. TV MCA. Ontem, hoje e amanhã. Sempre perto de você. Tchau. 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 Tchau.